E aí galera da T-Motors, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Não se esqueça de se inscrever no canal para ser um dos primeiros a receber o conteúdo. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as notificações do YouTube quando a gente acaba de postar o vídeo. Seja um dos primeiros a assisti-lo. Não se esqueça também de curtir, que é muito importante você curtir o vídeo e compartilhar o vídeo para a gente estar sempre crescendo com o canal, galera. Deixe suas sugestões também para a gente estar melhorando sempre os vídeos. Bom, galera, agradecendo aqui a Renault Automec Concorde aqui de Campinas, que fica localizado na Orozimbo Maia. Hoje, galera, estamos com mais um SUV. A moda do Brasil ultimamente é o SUV. E a Renault não poderia ficar para trás com todo este mercado em alta, galera. Bom, confira agora todos os detalhes da SUV da Renault, Renault Captur, na versão Intense. E a Renault Automec Concorde aqui de Campinas. Com relação ao motor, é o mesmo 2.016 válvulas já avaliado por nós, tanto na Oroc quanto no Renault Sandero RS. O motor é o mesmo. É claro que ele recebeu algumas evoluções e eficiência energética. Enfim, ele ainda utiliza o tanquinho para a partida a frio, mas é um ótimo motor que fala bastante alto. Eu gosto bastante deste motor, porque ele é muito forte. Bom, ele é um motor que produz 143 cavalos na gasolina e 148 cavalos no álcool. Tudo isso a 5.750 RPM. E um torque bom de 20,2 kg na gasolina e 20,9 kg no álcool. Tudo isso a 4.000 RPM. É um motor multiválvula, por isso que o torque fala em giro alto. E o motor, como eu disse, é bem forte, galera. Dá conta tranquilamente do peso da Captor, que é de 1.352 kg. Eu já elogiei bastante. Eu acho que a Renault acerta quando utiliza esse motor. É um motor muito confiável e é um motor muito bom mesmo. O câmbio, galera, também é um já conhecido do canal. A gente testou a Oroch automática e utiliza o mesmo câmbio automático de 4 marchas. É um câmbio que, usado na cidade, usado tranquilamente, ele tem umas trocas super suaves. Não são trocas rápidas e isso por ser um câmbio de 4 marchas. Mas, como eu disse também na avaliação da Oroch, é um câmbio muito confiável. E a Renault não quis também errar com relação à escolha do câmbio. E eu acredito muito neste conjunto motor e câmbio. E eu achei que casou muito legal na Oroch e não é diferente na Captor, galera. Este câmbio possui trocas manuais na alavanca de câmbio. É só você colocar ele para o lado e você faz as trocas manualmente. É claro que é um câmbio super limitado por ser um câmbio de 4 marchas. Tem relações longas, mas você consegue também utilizar ele manualmente. Não é um carro esportivo, mas tem essa possibilidade. Tem a opção Eco também, que limita o torque e a potência do motor e ar-condicionado. E retarda as mudanças de marcha, tanto para cima quanto redução, para deixar o carro mais econômico também, galera. Bom, este conjunto motor e câmbio ajuda o carro a chegar de 0 a 100 segundo a fábrica em 10,9 segundos e uma velocidade máxima de 179 km por hora com um consumo médio de 7 km por litro. Não é o melhor consumo da categoria, mas ele está dentro da média do que os seus concorrentes impõem, o que seus concorrentes apresentam, galera. Bom, pessoal, com relação à estabilidade, utiliza direção eletro-hidráulica. Isso não é uma direção elétrica que reduz totalmente o consumo, a perda de potência, mas é uma eletro-hidráulica que também ajuda a diminuir o consumo, reduzindo o esforço do motor. Enfim, já é uma direção bem mais leve que a hidráulica e é um carro bem estável mesmo, galera. Bom, ele conta com suspensão independente na dianteira, Mac Pearson e eixo de torção na traseira. Este carro usa a mesma plataforma do Duster com uma calibragem melhor de suspensão. É claro que eles pegaram a plataforma do Duster e melhoraram bastante, mas a concepção é a mesma. O que, na minha opinião, isso é muito bom, porque o Duster foi projetado para aguentar as nossas ruas horríveis, né? Para aguentar essa buraqueira que a gente tem. Então, o comportamento da Capto, para mim, ficou muito bom e eu acho que é um ponto positivo usar a mesma plataforma do Duster. E eu achei também a Capto um carro muito estável. Ele é bem estável, tanto em desvio de alce quanto em curva esportivamente. Ele rola um pouquinho, mas é um carro alto, é claro que ele vai rolar. É normal isso. E uma coisa que eu achei muito legal, ele é bem confortável. É um carro firminho e é um carro muito silencioso. Eu acho que a Renault acertou muito, na minha opinião, com relação ao isolamento acústico. Ela ficou bem silenciosa mesmo. É claro que em alta rotação, acelerando muito, ela ficou um pouco mais barulhenta. Mas andando normalmente, andando tranquilamente, o carro ficou muito silencioso mesmo, galera. Pessoal, externamente, a Captur vem com um design bem arrojado e bonito. Das SUV é o mais alto com relação ao solo e com a posição também mais elevada de dirigir. Bom, na dianteira, ela possui faróis muito bonitos, com projetores e dupla parábola. A grade, que tem preto brilhante, o logo e detalhe encromado na parte inferior. O capô com alguns vincos marcantes, que dá também um ar muito mais robusto para o carro e charmoso também. O para-choque com detalhezinho preto injetado, né? Plástico sem a pintura. O cinza na parte inferior central. O detalhe também para o DRL em LED e para o farol de neblina também em LED. É uma coisa que dá também um charme para o carro. Eu acho que a Captur, ela tem o seu charme particular. Eu gostei muito da identidade da Captur e dos detalhes que a Renault colocou neste carro. Muito bonito mesmo a parte dianteira deste carro, galera. Bom, na lateral, galera, o teto é de outra cor. Isso é bem bacana também. É outro charme que dá. Virou um pouco moda isso daí, mas eu gosto. Eu acho que é bem legal. Nesta Captur que a gente está avaliando, ela é preto perolizado com o teto marfim. É muito bonito. Na minha opinião, casou muito legal essas duas cores. E dá mesmo um ar especial ao carro. Um detalhezinho plástico preto que vai do para-choque dianteiro. Passa por cima da roda dianteira. Passa por a parte inferior das portas. Passa por cima da roda traseira e termina no para-choque traseiro. Também é um detalhe de um SUV, que dá um detalhe também de um fora de estrada. Mas fica muito bonito mesmo. As curvas da lateral, nas portas, são muito charmosas também. Eu gostei também. Não são vincos agressivos, são curvas mesmo. Eu achei bem legal isso. O legal deste carro é que a Renault pôs um charme. Ela não quis pôr uma esportividade. Ela não quis pôr agressividade. Ela quis pôr charme, na minha opinião. Eu gostei muito. A linha de cintura é bem alta na parte traseira. Que contrasta um pouco com o charme das curvas. As rodas são de 17 polegadas. Os retrovisores possuem setas de direção. E nesta versão avaliada, é na cor marfim. É da cor do teto. E as maçanetas são da cor da carroceria, galera. Na traseira, tudo bem charmoso também, com as lanternas em LED. A lanterna é um pouco mais delicada, bonita. Ele possui um pequeno aerofólio na parte superior da tampa do porta-malas. A régua de placa é cromada e tem a descrição Captur. O para-choque é bem robusto. Com uma grande parte de plástico injetado, sem a pintura em preto. E ela também tem um detalhe em cinza na parte inferior central do para-choque também. Possui uma parte cromada também. Um detalhe cromado de fora a fora do para-choque. Bem na parte central ali do para-choque. Muito bonito também, que dá um charme para o carro. Sensores de estacionamento. Câmera de ré, farol de neblina traseiro no para-choque e a luz de ré também no para-choque. E um detalhe aí, uma pitada de esportividade com a ponteira cromada de escapamento. Bom, galera, internamente o acabamento é bem melhor que os outros carros da Renault que eu já avaliei. Me surpreendeu bastante. Utiliza bons materiais e bons encaixes. É claro que é tudo de plástico duro, não é soft-touch. Mas é tudo muito de qualidade boa ao toque. Isso é muito importante porque, para mim, o carro deste nível precisa ter um bom acabamento. Bom, as portas possuem um acabamento muito bom também, com maçanetas cromadas, os botões dos vidros elétricos e dos retrovisores na parte ali, com detalhe em preto brilhante. O detalhe para o couro, a porta tem dois tons, né? Então, o detalhe aqui para o couro mais claro na porta. Outro detalhe que eu acho muito bacana, que é um detalhe que me agrada muito e eu acho que tem um cuidado na concepção, na fabricação, no projeto, que é este painel encaixar perfeitamente na porta, dá um ar de uma coisa só. Eu acho muito legal isso, eu já questionei e falei algumas coisas em alguns outros vídeos. A Captur não é diferente, na minha opinião. Eu gosto muito dessa união da porta com o painel. Achei bem legal isso na Captur também. Um detalhe muito bacana e que tem que ser salientado, galera. O layout do painel também me agradou muito. Eu achei bem legal este painel em dois tons. Lembrando que a gente está com uma versão Intense, que é a versão mais top. É uma 2.0 Intense, automática, a mais top aqui da Captur. O painel tem dois tons. O layout dessa parte do painel de instrumentos mais baixo aqui, mais para frente, eu achei muito bacana. Detalhes também em cromado e preto brilhante nos difusores de ar, na parte central do painel, na parte da alavanca de câmbio. Este carro possui chave presencial e botão Start. A chave deste carro é cartão, né? É muito legal também, é um diferencial. Possui botão Eco, que para mim está um pouco mal localizado. Ele tem bastante porta-objeto espalhado pelo carro. O volante tem os comandos do piloto automático integrado nele. O volante também é bem bacana, porque ele tem uma pegada muito legal. Essa parte que você segura é muito gostosa. Revestido em couro, detalhes também em cromado e preto brilhante. Detalhe para a característica da Renault, que é os controles de áudio na coluna de direção. O painel de instrumentos também me chamou muito a atenção. Eu gostei bastante. É um detalhe que a Renault acertou, na minha opinião. Ele possui, na parte central, a velocidade digital. Na parte superior, central, o computador de bordo com consumo médio. Não é um computador de bordo completo, mas tem o suficiente com as informações suficientes. Consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média, distância percorrida e os odômetros. Enfim, mas é super funcional. E é isso que importa, né, galera? E na parte inferior do painel, temos uma luz que fica verde quando você está andando economicamente. E é amarela quando você acelera um pouco mais a conta. Isso para você ter uma noção se você está economizando combustível ou se você está gastando um pouco mais de combustível, galera. Detalhe também para o aro cromado que temos no painel de instrumentos. Nessa versão, como eu disse, a Intense é bem completa. Ele possui um mídia-nave de 7 polegadas com o modo Driving Eco, que a gente já falou bastante. Que pontua se você está dirigindo economicamente ou não. Com o GPS integrado, enfim. É bem completo também esse mídia-nave. A posição de dirigir me agradou bastante. A posição de dirigir me agradou bastante. Como eu disse, ela é bem elevada. É um carro também, galera, bem seguro. Possui quatro airbags. Controle de tração e estabilidade. E assistente de partida em rampa, que algum de seus concorrentes não oferece. Os bancos, nesta versão, possuem um ótimo acabamento. Eu gostei bastante. Como eu disse, ele tem dois tons no painel e no banco também segue a mesma linha. A parte central do banco é em tecido, não é em couro. E as laterais são em couro. Eu gostei muito do layout do banco deste carro. E o acabamento também muito bom. O espaço é muito bom para cinco ocupantes. E, lembrando, em segurança, a parte traseira oferece cinto de três pontos e encosto de cabeça para os três ocupantes. Isofix na traseira, galera. E o porta-malas oferece 437 litros, dentro da média dos seus concorrentes também. Bom, o carro é muito bacana. Eu acho que a Renault deu um pulo aí de acabamento internamente. Eu gostei bastante. E a tendência é vender bastante esse carro. Porque se você vier até uma concessionária, andar no carro, conhecer o carro, você vai gostar. Não tem como não gostar, galera. É isso aí. Fica a dica. Bom, galera. É isso aí. Vamos ver assim. Lembrando que eu estou com o aparelho ligado na ECU do carro. E estou na posição D, que é a maioria dos carros que eu estou fazendo assim. Então, para não dar diferença, vamos embora. Isso aí. Bom, galera. É isso aí. 12.1. Um pouco acima do que a marca divulga. Mas, dentro da média também dos seus concorrentes e para um câmbio automático de quatro marchas e o carro não tendo uma proposta esportiva, para mim, ótimo resultado. Bom, pessoal. A conclusão não poderia ser diferente. É claro que eu teria. E o porquê que eu teria? A Renault melhorou muito o carro dela internamente. Quando você diz que um carro é um carro premium, você tem que oferecer essa comodidade, esse conforto, esse acalmamento internamente. Então, na minha opinião, a Renault melhorou muito internamente na Captur. E aí, sim, ela consegue brigar com os carros premium. Eu acho que a Captur entrou muito na briga com os seus concorrentes. Está muito mais bonita internamente, com detalhes muito caprichados. E externamente também ficou muito mais bonita do que alguns de seus carros e alguns de seus concorrentes. Ficou muito charmosa, na minha opinião. Com detalhes de requinte muito legal. Enfim, eu gostei muito da Renault Captur, galera. E eu falo com certeza que é claro que eu teria, galera. Bom, temos que agradecer o Robson, gerente da Automec Concorde aqui de Campinas. Muito obrigado, Robson, por ceder o carro para a gente aí. A Automec Concorde fica localizada na Orozimbo Maia, aqui em Campinas. O telefone e o site da Automec está na descrição do vídeo. Se quiser ligar e fazer um test drive, ligue lá a agenda. Vá conhecer a concessionária, está muito bonita. Enfim, vá tomar um café, conhecer o carro, dirigir, que eu tenho certeza que você vai fechar negócio, galera. É isso aí, galera. Lembrando que não se esqueça de se inscrever no canal para ser um dos primeiros a receber o conteúdo. Curta, compartilhe o vídeo para me ajudar. Clique no sininho para receber todas as notificações do YouTube. E use sempre cinto de segurança. Se beber, não dirija. Celular não combina com direção. E autódromo é sempre a melhor opção, galera. É isso aí, galera. Muito obrigado. Valeu. Fui! Fui!